Com o Flamengo voltando de goleada, jogando em casa contra o River Plate, tinha tudo para ser mais uma vitória rubro-negra. Mas a partida começou a ser decidida a favor dos argentinos, antes mesmo do apito inicial. Em bom português, o jogo estava marcado para as nove da noite. Em bom espanhol, às nove e meia. E não é que a confusão durou muito tempo? O time do Flamengo entrou em campo, o trio de arbitragem também. Mas os jogadores do River Plate ficaram no vestiário. A catimba argentina começou antes mesmo da bola rolar. Resultado, o técnico Zagallo reclamou nos dois idiomas. Isso é desrespeito total. Tem que haver uma punição para isso. É a hora do aquecimento, estamos dentro da cancha preparando para a nove. O portunhol de Zagallo não foi entendido. O River Plate entrou no horário argentino. E a catimba continuou. Eles seguravam a bola, deixavam o cotovelo. E sem necessidade, pois veja a boa marcação do River Plate. Veja também a habilidade do craque Ortega. Ele e Aymar, que tribulam como quis e descobriu Saviola na área, fizeram o Flamengo dançar o tango. O empate só saiu depois de um escanteio bem cobrado por Pettovic. Juan subiu muito e marcou. Mas vence quem acredita em todas as jogadas. E o River acreditou. Juan e Leandro Ávila bateram cabeça. Zagão cedo correu e cruzou. Ela subiu além do chuveirinho, do famoso chuveirinho. Ela foi muito mais alta ainda. Eu acho que essa bola é cachoeira. Mais do que cachoeira, Ortega fez uma tormenta para os rubro-negros. River Plate, 2 a 1. Respostas para a derrota? O time do River é bom. Dificultou muito de viagem com todo mundo lá atrás. Foram praticamente duas vezes nossos gols e fizeram dois gols. Você não põe a gente jogar sempre o 100%. Nós somos humanos e o pessoal tem que ficar cansado, né? Em bom português, cansaço não é uma boa desculpa.